Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas digitais. Estamos na unidade 7, circuitos JK. Estamos no capítulo 19, contadores modificados. Na live anterior nós vimos alguns desses circuitos, mas nós paramos pela metade e agora vamos prosseguir na segunda metade. Então nós estamos na parte 2 deste capítulo. Como sempre estamos ao vivo pelo YouTube, então quem estiver acompanhando ao vivo pode fazer a sua participação por meio da área do chat. Inclusive vamos agora mesmo dar uma conferida aqui se a live está liveando, se a stream está streamando. Vamos confirmar aqui. Aí na área do chat a gente obtém aí o parecer aí do pessoal. Vejamos aqui. Aqui para mim está dizendo que ele está do tipo Upcoming, porque demora aqui para atualizar. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos aguardar aqui. Vamos ver se vai sair desse modo Upcoming. Chegando que seria para vir. Vamos ver. Pronto, agora sim. Agora aqui já aparece como live. Ok. Então vamos lá. Então na live anterior ontem nós tínhamos visto o exemplo 1. Contador de 2 bits com boot no estado zero. Vimos o exemplo 2. Contador de 2 bits com boot no estado zero e 1. Nós vimos o exemplo 3. Contador de 2 bits com término. Acho que esse aqui foi o último que nós vimos ontem. Ah, aqui. Então esse aqui nós não vimos ontem. Então esse aqui é uma novidade. Vejamos. Exemplo 4. For. Contador de 0 a 2 com boot no estado zero. Vamos aqui dar uma ajeitada aqui no size aqui para ficar melhor enquadrado aqui. Ainda assim não está muito bem enquadrado. Talvez aqui no Word a gente possa dar uma leve movida aqui. Pronto, acho que assim a câmera não fica tão na frente assim, né? Vamos lá, então. Então aqui é bem tranquilo. É a mesma ideia de sempre. Mas aqui, então ele vai de 0 a 2. Então ele tem 3 estados, 0, 1, 2. Só que o 0 é o boot, então ele não volta mais para o 0. Então o 2, ao invés de voltar para o 0, o 2 vai para o 1. Então na etapa normal ele fica alternando entre 2 e 1 aqui. Seria como se fossem dois LEDs piscando alternadamente. Então aqui está o preenchimento. Não há mais nada para comentar sobre isso, né? Aqui também os mapas de Carnot também já não há mais nada para comentar sobre isso. Então ficou uma função bem simples aqui, né? K1, J0 e K0, todos eles valem 1. Só o J1, o que é diferente? J1 vale Q0. Então aqui está o circuito. Então vamos agora para o Circuit Maker. Vamos retirar aqui o Word. Vamos agora para o Circuit Maker. Vamos aguardar. Pronto, aqui estão todos esses circuitos aí. Vejamos, o de agora é esse aqui. Então esse aqui é o de 0 a 2 com o boot no estado 0. Vejamos. 0, 1, 2. Agora fica alternando aqui entre o 2 e o 1. Se a gente colocar aqui, você vê que aqui na saída, ele fica alternando aqui. Então age como sendo um pisca-pisca alternado aí. Mas ele parte do 0. Ok. Perfeito. Vamos agora para... Vamos ver os comandos que ele emprega. Ok. Vamos lá. Então aqui está a análise reversa. Então esse aqui é o circuito interessante porque ele usa apenas dois comandos. O 7 e o invert. Aqui está. Perfeito. Agora vamos para o exemplo 5. Contador de 0 a 2 com um término. Então ao invés dele retornar para o estado 1, ele retorna para o 2. Então aqui está o 2 aqui. Então a gente já viu que é o 2 indo para o 3, que é o contador completo. O 2 indo para o 0, que é o contador interrompido. O 2 indo para o 1, que é o boot em 0. E agora o 2 indo para o 2, que é o término. Ok. Então aqui está o 2 aqui. Então nem tem muito o que comentar sobre essa tabela aqui. Então aqui estão os mapas de Carnot. Ok. Então aqui as funções. E aqui o circuito. Lógico. E agora então vamos para o circuit maker. Já é o próximo circuito. Vamos lá. Vamos fechar o Word. Vamos abrir o circuit maker. Não é esse. É o próximo à direita. Aqui está. Então esse daqui é o de 0 a 2 com um término. Vamos ver. Pronto. Então é um timer. É um temporizador de 3 estados. Vamos reiniciar. Pronto. Ok. Vamos fechar aqui o circuit maker. Vamos retornar para o Word. Vamos ver aqui as funções que ele usa. Aqui está a análise reversa. Então esse daqui é um contador interessante porque ele usa agora aqui os quatro comandos. Então aqui no nosso curso, aqui na nossa postina, é o primeiro circuito que nós vemos aqui e que faz uso dos quatro comandos. Set, reset, hold, invert. Mas quem determinou isso não fomos nós. Quem determinou isso foi o mapa de Carnot. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nesse daqui também, olha, esse aqui é o 2 com um término. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, aqui também eu esqueci de comentar. Vamos retornar para o exemplo 4. Nós não falamos o que acontece com o estado fantasma. O 3 aqui. Para onde o 3 vai? Então, os mapas de Carnot determinaram que o estado 3 vai para o 0. Ok. Agora, nesse exemplo 5, nós também temos o estado fantasma 3. E para onde ele vai? Vejamos aqui. Os mapas de Carnot determinaram que o estado 3 vai para quem? Vai para o estado 2. Ok. Agora, vamos para o exemplo 6. É o contador de 2 bits que pula o estado 1. Então, ele conta 0, 2, 3. Então, ele tem 3 estados. 0 vai para o 2, ou 2 vai para o 3, 3 vai para o 0 e 1 vai para o X. 1 é fantasma. Então, aqui a tabela de transições. Aqui a configuração JK. Aqui os mapas de Carnot. E aqui o resultado das minimizações. Ok. É tudo muito parecido, né? Nenhuma que empregou a porta lógica. Então, esse aqui é o circuito lógico. Vamos lá para o circuit maker. Dar uma conferida. Ver se ele cumpre com a promessa. Vamos ver se ele faz o seu trabalho. Não é esse. É o próximo. O próximo está aqui abaixo. Pronto. É esse aqui. Então, isso aqui tem que ser o contador 0, 2, 3. Vejamos. Aí está. O contador 0, 2, 3. Pronto. Stop. Agora, se não me engano, se não me falha a memória, temos apenas mais um exemplo e nós já encerramos este chapter, este capítulo. Ah, mas antes, aqui nós temos os comandos, né? Então, aqui nós usamos três comandos. Set, reset e invert. Aqui a gente não usou o hold. E o estado fantasma 1, aqui ele vai para o 2, né? Os mapas de Carnot determinaram que ele vai para o 2. Aqui, dá para ver aqui. Pelos comandos invert e reset. Ok. Agora, o último exemplo aqui desse capítulo. Exemplo 7. Contador é 2 bits que é por o estado 2. Então, ao invés de ser 0, 2, 1, era 0, 2, 3. Agora, ele é 0, 1, 3. Então, o 0 vai para 1, 1 vai para 3. O 2 é fantasma, o 2 vai para x e o 3 vai para 0. Aqui está a tabela de transições. Aqui os mapas de Carnot. Ok. Aqui as funções. Veja, então, que todos esses exemplos que nós vimos aqui de 2 bits, nenhum deles usa a porta lógica. Vamos lá. Então, aqui está o circuito. Vamos para o circuito maker. Rodar, executar este último circuito. Vamos pô-lo para funcionar. Então, tem que ser o 0, 1, 3. Vamos lá. 0, 1, 3. Olha lá. E tudo de forma assíncrona, sem a ocorrência de nenhum spike, nenhum hazard. Voltamos para o Word. E aqui. Aqui tivemos um problema de format. Tivemos aqui um problema de format. Vamos dar uma ajeitada aqui. Um minutinho. Só que para vocês aí não está aparecendo aí. Ah, e agora aqui. Um minutinho aí. Pronto. Então, aqui também a gente usou só o invert, set e reset. E agora aqui, vejamos. O 2 é o phantom, é o fantasma. Os mapas de Carnot determinaram que o fantasma vai para o 1 aqui. Então, o 2 vai para o 1. Para o estado 1. Pronto. E aqui, encerramos. Então, esse aqui foi um capítulo meio longo, seis páginas, sete exemplos. Mas nós exaurimos essa questão aqui desses contadores modificados. Agora, nos próximos capítulos, vamos ver contadores com finalidades bastante específicas. E vamos ver como minimizá-los por meio de flipflops JK. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.